O Brasil mais produtivo deve atender cerca de 3 mil empresas industriais em todo o país até o final deste ano. A ideia é aumentar a produtividade no setor em pelo menos 20%. O ministro da indústria, comércio exterior e serviços, Marcos Pereira, participou nesta quarta-feira do lançamento da etapa estadual do programa no Rio de Janeiro. A importância é trazer as pequenas e médias empresas que às vezes não têm acesso à atualização de processos produtivos e dar para elas, a um custo baixíssimo, uma consultoria que faz com que haja aumento da produtividade dessas empresas. Nós temos experimentado um aumento médio de 50% nas empresas que já têm participado em outros estados e, em alguns casos, até 80%. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 160 vagas reservadas, já temos 180 empresas inscritas, das quais 24 já têm contrato assinado. Para este empresário, o Brasil Produtivo é mais uma oportunidade para ajudar as empresas a se firmarem. A gente está num mercado extremamente competitivo. Qualquer coisa que venha nos ajudar a ter mais competitividade, a empresa busca isso. Hoje eu falo que nós não brigamos mais só com o nosso vizinho. Nós brigamos com empresas de outros estados, de outros países, então a nossa competição é mundial. Tudo que você consiga trazer para dentro da empresa, para ajudar a melhorar, é bem-vindo.